O modelo Marketplace tem uma grande vantagem, que é dar acesso para pequenos lojistas que individualmente teriam dificuldade de gerar tráfego para os seus sites de maneira viável. Essas grandes plataformas de Marketplace fazem isso. Elas têm essa capacidade de gerar tráfego, até pelas suas próprias marcas, mas também de comprar tráfego de uma maneira muito mais acessível, que cada lojista individualmente teria fazendo esse serviço. Então, acho que essa é a grande vantagem do Marketplace para quem procura ou está procurando visibilidade para os seus produtos, quer seja ele uma marca, uma indústria, ou quer seja um pequeno, médio varejo. As grandes plataformas de Marketplace têm custo muito mais acessível com os grandes geradores de tráfego e elas mesmas são grandes geradoras de tráfego. Então, isso realmente facilita o acesso do consumidor, no final, aos produtos dessas marcas ou pequenos e médios varejistas.